Aliar preservação da natureza à infraestrutura para receber os turistas. Em todo o país, 22 unidades de conservação vão receber melhorias que vão desde a criação de trilhas até a instalação de lojas e lanchonetes. Tudo com consciência ambiental. Há mais de 50 anos, a família de Nils administra uma lanchonete no Parque Nacional de Brasília. Para ela, o apoio do Sebrae seria uma oportunidade para ampliar a lista de produtos oferecidos aos visitantes. Ampliar também até sanduíches. Hoje nós não oferecemos sanduíches. Nós só oferecemos um pastel, um cauticano, a coxinha, mais o básico mesmo de uma lanchonete. Então, essa seria uma das coisas que nós poderíamos projetar juntos com o Sebrae. Enquanto o Sebrae vai ajudar os empreendedores, o ICMBio vai oferecer apoio para as estruturas dos parques. Os investimentos do ICMBio vão permitir, por exemplo, a reforma de banheiros, a construção de centros de apoio ao turista e abertura de trilhas como esta. Assim, as unidades de conservação vão ter a infraestrutura necessária para oferecer bons roteiros de turismo ecológico. O projeto abrange parques, florestas, reservas extrativistas e áreas de preservação ambiental nas cinco regiões do país em 14 estados. Ao todo, os investimentos vão ser de mais de 13 milhões de reais. O Sebrae e o ICMBio vão arcar cada um com a metade do valor. O presidente do ICMBio conta que a proximidade da Copa do Mundo contribuiu para firmar a parceria com o Sebrae e destaca os benefícios do turismo sustentável. Muitas vezes essa conservação se dá também mediante o uso, o uso sustentável, né? Como, por exemplo, e é uma das atividades mais potencialmente trabalháveis pela relação nossa com o Sebrae, que é o turismo, turismo ecológico, turismo de base comunitária e toda uma rede de possibilidades associada à visitação e ao uso público das unidades de conservação. Turistas e moradores de Brasília aprovam a reestruturação do parque. Nós somos um país muito grande, temos uma riqueza natural muito grande e isso pode futuramente melhorar muito a parte do turismo. Investindo nessa parte vai ter até mesmo pessoas que possam estar mostrando a cultura do nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.